Fala galera aqui é o Lucas E aqui é eu Já tô sentindo que eu vou morrer primeiro Tá só os dois daqui na fase? Por enquanto tá Pra onde? Tô indo lá pra casinha Aham vai lá E você? E você bem aqui Não entrou um cara aqui Não vou matar ele Ah ele vai me matar Ah matei Primeiro kill Ah roubou roubou Não roubou Matheus roubou Ele jogou um bumbum desgraçado filho Ele tá vindo fogado Ai vai me varar Eu vou morrer Ah desgraçado Kika ele Vamo kikar Ele joga bem Vamo kikar Morra varado Morra varado Morra Morreu Ah varado Olha o nome Olha o nome Olha o nome Morra 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 Olha tá de hack Tá de hack mano Toma isso Toma Eu acho que eu bezei um pouco Ai Ai Não deu tempo Vou pegar o K2 agora Agora eu tenho o K2 Ah Eu vi você morrendo Vou matar sua Vou te vingar agora Filha da mãe É me vinga agora e me mata depois Ah era você ali né Vou pegar sua Ah mas eu tô por trás Não eu não devia Eu não devia ter vindo de Chris É vem de Greg Então a próxima vez Greg é ruim cara Ah não calma eu tô de camper Agora eu virei camper Ah eu disse muito engraçado Sabia que eu tava de camper Ah Meu Deus do céu Matheus faz Não quando o Matheus faz É porque a porra ficou séria Não eu vou matar o varado Ah não consegui Ah De hack mano eu dei 3 tiros de K2 na cabeça dele e não morreu Tá todo mundo roubando nessa sala Vamos embora Ah eu tô matando e morrendo Ah o Megufe Ah o Megufe Presta atenção eu vou matar o Megufe Ah Matei o outro Eita Eita No Visão Eita Toma no Visão Toma aí E ai 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 Não Não vai matar Nápica não seu idiota Ah Ah Duplo kill Que Não Não Ah não Mataram que eu ia matar Taca Boma Vou morrer Ah Vou dar de Crickinho agora Clicu Clicu, matei onde Clicu Clicu, matei dois Nossa, eu tô com uma mira tão boa Sai, 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 sai Morra, morra, ele matou de WM Morra, morra, morra Morreu Não, mentira Coisa roubada Matei Morri Olha a bomba Ah, matou de sniper Nossa, eu joguei minha arma fora pra pegar uma igual Gênios Olha o Mateus, já ouviu que matou esse Mateus aqui Matou nas cargadas Vou tocar a bomba dele, vou matar Ó, tá atrás de você, mata o Megusta É isso Nossa, mas consegui matar um Porque ele tava parado Ai, morri Nossa, que noob Ah, morri Ah, velho Ela chegou, ela chegou Geri Ferrou Morreu, morreu Oi Peguei a roupa, né Você não pegou a roupa? Não, porque eu acabei esquecendo Você acabou esquecendo, né? Quando eu te falar Você faz na hora Porque se tivesse saído do tribunal Você não pegasse a roupa Não, 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 não Eu tô na tua cor Tá bom, Matheus Eu juro que eu não escutei nada Juro, juro Juro, até que eu não vou colocar nem no vídeo Eu juro Eu juro Toma a bomba aí, ó Toma, matei dois Ah Não, 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 não Matei Uh, matei Uh Ah, morri Ah, eu que ia matar Aham, ia Toma Ah, morri Sabe jogar nessa fase? Nunca vi na minha vida Ops Tô pulando aqui, vinha macaco Ai, ai, ai Ah Roubou Não Roubou Só pra mim nem porque eu tô de ficar doido Hum, fodão Ai Toma A vingança é feita de pipoca Pega pipoca, pipoca, pipoca E eu tô esperando o macaquinho aparecer Muito bom essa vingança É, a minha vingança é feita na base do pipoco Onde você tá? Vindo pra cá? Não, não tô em casa Não, ah Não Não Na parte do Do mapa do jogo assim Você tá indo pra A e pra B Que jogo? Meu Deus do céu Aqui, o jogo que nós tá jogando Observe esse que você tá Oh Tá desgraçado Opa, marca dois no chão Não, você vai de crise Tá bom Eu vou de crise Ó você ali Ah, anda Ah Ah Roubou Você é ruim É É É É o lag Vou pegar a crise Nossa, por que que eu joguei a bomba aqui? Eu já sei que Matos vai vir pra cá Esperando Ali Ai, 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 ai Toma, que isso tá lento Opa, pistola tá dormindo Uma cabeça no chão Vou pegar ela E vou descer O pipoco Aparece Membiguinho Chega aqui E toma um pipoquinho Santo de Deus Ai, 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 ai Toma! Não, eu tava com negócio Ó Ó lá, o carinho tá na partida Ai, eu vi ele aqui Olha ali Toma, toma Toma, toma Toma, toma Não, eu não tinha visto Eu não tinha visto o negócio azul Não, eu tava valendo Apertei o negócio pra ver Pra mostrar isso aqui na parecida Depois eu vou te mostrar Toma Toma Ai, entrou outro Tá ficando sério agora o negócio Matheus Ah, vou embora Ah, fica ai Matheus Só que eu quero te matar uma vez Não Matheus é assim ó Morreu Ah, sai da sala Ah, morri Realmente eu morri pra alguém indigno Entendi Não, não Roubou Mano, eu quero... Que que? Opa O cara ali Ai, 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 ai Olha, eu te pegar mais não mato Eu pegar mais o dele Peguei, peguei Nossa, eu tô ótimo de mira, velho Ah, valeu Me salvou Ah, me matou O cara me salva e me mata depois Que consideração de amizade É você que me matei? Não É com a sua arma Maldito Ai, que um discurso Ah! M4A1 zebra Toma, neguinho Ai Não, não, não Ah, 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 ah Ai Peguei 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 a cara Brilhante Transparente Tô ouvindo passos 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 Não, mano Ai, bomba Em mim Toma A gente tá fazendo tiro Toma, toma, toma Não, eu tô matando um Aparece outro Ah, vou Toma vingança Se eu acertar Toma vingança De headshot Toma Não, ai Não, não Não, não Ah, eu ia pegar um Ué Opa Desculpe Na bomba E toma Não, não Ta 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 Nossa Matei varado Tá equilibrado agora Ah Então tá não Morri E o Matheus caiu Esse losarento Eu tava aqui cantando sozinho Esperando você chegar Morra na bomba Aí peguei a M4 A AK47 Deixa eu ver se consigo matar um Acertei um tiro Tá bom Ah Não tinha acertado no outro Então Morra Ah, e o cara nasce bem aqui Que é legal, né Toma Morri Opa, peguei a M4 Não era justo eu morrer Agora Não é, Matheus Ai, ai, ai Olha que me mata ainda Ah, legal Ai, ai, a AK47 dele, ó Ô, Sasuke, deixa eu ser feliz, velho Toma, vamos pegar a AK47 agora Matei A AK2 é ruim, mano A AK2 é ruim ou o usuário que tá usando essa arma? Nasceu onde o cara tava certinho Em cima dele Ganhei o prêmio Nobel Ah, mancada Melhor decepção do mundo Você jogar a bomba e ver que ele não conseguiu matar Opa Toma, toma Toma, seu bicho Acho que eu perdi sabe Eu te matei? Não Só naquela hora lá Que eu tava falando que não era justo eu morrer Aí você vem e me mata E me mataram agora Opa, tem dois aqui Vou matar os dois Toma, 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 toma Toma, 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 toma Ah, um foi varado Chupa Ih, 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 ih aro Ah, duvido em nada Deixa cair, deixa cair, deixa cair Ó, eu vou ir na série vai matar nós Ah, ó, Matheus é desmancada Eu fui olhar ali Você, que se falou pra mim olhar lá não tava nascendo aqui na outra ponta não fui mancada é sério não, mas você me matou por que? extinto aham, extinto, matei o cara pelo pé não, tem dois caras me atirando aqui ah, esse Sasuke por trás, mano ah, não, se o Umi não me matasse ali, velho oh, Mateus, tá estourando o KK-2 não, essa arma não estoura não, essa não é bomba mesmo, minha granada não, eu vou matar o... ah, não, eu ia matar o Sasuke roubou pegar a AK-47 aqui cadê? cadê a AK-47? não nossa não, eu fui todo extinto aqui pra pegar a AK-47 a AK-47 some na hora e eu consegui matar o cara não pega essa arma não não, tem dois atirando em mim agora ah, Mateus ó, tinha dois carinhas ali pode tomar a bomba double kill e não deu vou te honrar, vou te honrar vou te honrar, vou te honrar, vou te honrar palmas do macaco para ele hã? vou te honrar, vou te honrar valeu ah, não, o cara, eu fui matar o cara valado valado fui matar o cara valado e o cara me chama de hacker ainda opa ai, nossa, bateu na bomba ah, morri tem três aqui é isso ah, não mancada ai, senão não vale, não valeu então ficamos por aqui se gostou do vídeo deu um gostei inscreva-se no meu canal até a próxima beijo seus lindos tchau tchau